O visto sai pra gente pro Japão, né? E aí a gente compra a passagem e tal, chega lá no Japão, né? Pô, que legal, né? Que a gente conseguiu. Chegando lá no Japão, começa... A minha esposa, ela começa a ficar mais quieta, mais... Você percebia que ela não tava num estado emocional saudável. É, mas aí você fala, pô, talvez seja mudança. É, exatamente. E a gente correndo atrás de emprego e tal, tinha acabado de chegar, né? Tinha tudo isso. Teve uma vez que a gente foi dormir. E aí eu acordo, já tinha arrumado emprego e tudo mais. Eu fui dormir e aí acordo com uma gargalhada, né? E vocês estavam quanto tempo lá? Ali a gente já tava uns seis meses no Japão. E outra, eu arrumei emprego também por um espírito que falou pra ela. Sério? É, um espírito que falou pra ela, ó... Esse emprego que você tá, não tá bom. Conversa com a sua irmã, que a sua irmã tá num emprego bom e lá eles vão te pegar. Aí eu conversei com a minha irmã e a minha irmã falou assim, não, lá eles não pegam assim. Você precisa saber falar japonês. Lá eles só pegam quem sabe falar. Eu sou um japonês do Paraguai, cara. Eu não sei falar nada. Nada. É. E aí, meu irmão falou assim, não, lá nesse emprego só pegam quem sabe falar. Putz. Pelo menos um pouco. Aí o espírito falou pra minha esposa, falando assim, não, vai lá que você vai conseguir. Meu, eu fui lá, fiz a entrevista, não sei como. O cara falou assim, ó... Dá pra começar a trabalhar amanhã? Agora, se quiser. Aí meu irmão traduzindo e tal pra mim, não, dá. Peguei e fui trabalhar nesse emprego que ganhava mais. E aí a nossa crença, né, nesse espírito que tava falando, pô, foi aumentando, pô, para um caralho. Sim. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, a gente vai dormir, eu já trabalhando lá, a gente vai dormir. E eu acordo com ela gargalhando três horas da manhã. Aí três horas... É, a mamê, tá, minha esposa. Três horas da manhã, ela acorda e começa a falar assim... É, seu filho é da puta e tal. Pode falar pra ela. Pode, pode. Mais do que a gente fala aqui, mano. Ô, seu filho é da puta e tal, não sei o que lá. É, você fez isso, isso e isso. Isso pra você. E sabe aqueles negócios que você esconde de todo mundo, que ninguém saiba? E ela começou a falar isso pra mim e tal. Ó, você isso, fez aquilo de errado e não sei o que lá. Isso, aquilo. Eu falei, caramba, meu. Fudeu. Fudeu, como que ela sabe disso? Tomara que ninguém tenha ouvido e tal. E aí eu... Eu não fiquei com medo naquele momento. Eu fiquei curioso, porque eu falei assim... Eu quero aprender a fazer essa porra aí. Eu quero aprender a fazer... Você imagina, pô, coisa que tava enterrado ali, que eu não queria que ninguém soubesse, pô. Ela pegou e falou, aquele espírito falou. Eu falei, não, eu quero aprender a fazer esse negócio aí. Mas de cara, ela falou pra você quem era, não? Não, não falou. Ela só tava dando gargalhada, apontando o dedo pra mim. E a voz diferente? Diferente pra caramba, pra caramba. Apontando o dedo pra mim e aí eu... Isso de madrugada, né? De madrugada, três horas da manhã começou a gargalhada, né? E aí, quando deu umas quatro e meia da manhã, esse espírito só me xingando, só me falando. Eu falei assim, ah, vou ter que ligar pra alguém, né? Aí liguei pra minha irmã e pra minha mãe, que morava no prédio do lado. Falei assim, mãe, Thaís tá aí acordado? Não, tá durmo... Bó, acho que quatro horas e quatro e meia da madrugada, todo mundo tá dormindo, né? Ó, vem aqui, tá acontecendo isso e isso com a Vanessa. Sei lá o que tá acontecendo aqui. Eu tenho um espírito aqui falando umas besteiras pra mim. Vem aqui que eu não sei o que fazer. Elas pegaram, vieram de pijama ainda, né? Lá em casa e tal. Quando a minha irmã abre a porta, o espírito pega, dá outra gargalhada e fala assim, ah, chegou a tímida, né? A quietinha e tal, não sei o que lá. E minha irmã teve um problema na infância de timidez e tal. Pô, que parede. E começou a falar das coisas da minha irmã, por que ela era tão tímida, por que ela ficava assim, e o que as pessoas faziam com ela naquela época da infância. E minha irmã começa a chorar de lembrar aquilo. Porque tinha um trauma. Um trauma, um trauma, né? Carrega. E trouxe isso à tua família. Você imagina. Ô, a Vanessa, minha esposa, não sabia de nada disso. Era coisa da nossa infância. Eu tô falando de quando eu tinha oito anos e minha irmã tinha seis. Cinco. Infância. Infância, literalmente. E aí começa a falar e minha irmã começa a chorar. Fala assim, meu, e aí, o que vai fazer? Ah, vamos dar as mãos aqui, vamos rezar um pai nosso, né? Que a minha irmã, a minha mãe, né? Vem batizada na igreja católica e tal. Hoje ela que manda, ele iniciado, minha mãe. E aí, vamos dar as mãos e tal aqui, vamos rezar pra esse espírito ir embora. E o espírito dando risada. Ah, eu não vou. Você acha que eu vou com isso? Você acha mesmo que eu vou? E dando risada. Um pai nosso, né? Aí eu pego e falo assim, não, não tem jeito, vou ligar pra mãe dela. Peguei, liguei pra mãe dela e falei, né? Ô, dona Mara, tá acontecendo isso, isso, isso. Quando eu falo isso, o espírito também dá outra gargalhada. Ah, filha da puta, falei pra você que ia pegar ela? Peguei mesmo. Aí, na hora, a minha sogra ouviu aquilo, né? Que o espírito falou alto. Ouviu aquilo e ela falou assim, filha da puta, hein? Bem que ela falou isso mesmo. E aí, a gente lá... E aí, sogra, o que eu faço, né? Qual o procedimento? Você tem sal grosso aí? Falei, não, não tenho sal grosso. Tenho sal. Tá problema, vó, vó. Eu falo assim, tenho sal fino. Serve? Ela falou assim, ó. Pega o que você tiver. Não é o ideal, né? É. Pega aí o sal fino, então. Pega aí. Você vai pôr nas suas mãos o sal fino. Vai cruzar o braço dela. Vai puxar pra baixo três vezes. Eu vou puxar esse espírito aqui pra mim. Meu. E isso daí já era seis e pouco da manhã. Eu entro no trabalho às sete. Puta. Seis e pouco da manhã. Novato no trampo. É. E eu, pum, puxei uma. Puxei duas. Na terceira, pum, desmaiou. Aí, na hora, eu ouço a minha sogra dando risada do outro lado do telefone. Eu preciso desligar. Pum, desligou. Você não pôde subir, ó, foi pra lá, você pôde. Sério mesmo. Subiu, bem, ó. E atravessou o... E aí, a partir disso daí que eu começo a falar assim, meu. Não, não, não. Eu preciso entender o que aconteceu. É, porque a tela está assustada. É, meu. É, meu. O salve, sem saber o que aconteceu, acontece o negócio desse aí, meu. O espírito falando as coisas da minha irmã e da minha mãe. É, porque no início você fica curioso. Que ninguém sabia, é, lógico. E aí, você vê aquilo lá e fala assim, não, preciso entender o que está acontecendo. E aí, a gente vai, começa a nossa saga, né? De procurar informação ou ajuda espiritual. Imagina, você chegou, acabou de chegar no Japão. Meu, você não sabe nem falar japonês. Você não sabe falar a língua. Você vai atrás dos brasileiros que tem lá e fala assim, ó. Sei lá, conhece um centro espírita por aqui? Alguma coisa do tipo, né? Ó, conheço. É três horas daqui. Putz. Não, tá bom. Fui lá, né? Trabalhei virado naquele dia. É, voltei. Esperei dar o final de semana. Aí, achamos esse centro espírita e fomos lá. Aí, os caras falaram, ó. Vocês têm que começar um tratamento. Isso daí não é um espírito... Obsessão. É, não é um espírito bom, né? É um espírito ruim e tal, não sei o que lá. Falei, tá bom. O que a gente faz? Ó. Evangelho no lar. Água fluidificada. Nove meses. Falei assim, não. Tá bom. É o que tem, né? Pra gente fazer. Evangelho no lar lá, toda semana e tal, não sei o que lá. E aí, a gente volta depois de três meses nesse centro. E aí, tá melhorando? Vocês estão sentindo a melhora? Falei assim, não. Piorou. Agora apareceu mais uns dois aqui, ó. Mais uns dois, três. Você já tava trazendo mais dois, três? Você já tava fazendo... Aí, já tava vindo outros dois, três espíritos já. Cada dia era um diferente. Não, já é. Depois de três meses, não era só a Padilha. Era outros espíritos que estavam vindo. Aí, eu falei assim pra ele, não. E outra, não é só isso. Eles estão mandando a gente escrever umas coisas. E eu tinha um calhamaço, assim, de... Entre aspas, psicografia. Né? Dando receita de feitiço. Dando, meu, uma pá de coisa. Cara, você tinha uma psicografia, incorporando e escrevendo. Uma pá de coisa. E a gente leva lá, depois de três meses, ó. E esses espíritos que tão vindo agora, escreveram isso, ó. Pra gente fazer isso daí. E aí? Né? Aí, eles olharam. Não, isso daí é espíritos involuídos e tal, não sei o que lá. Então, isso. Queima isso daí. Joga na churrasqueira lá e queima. Meu, pegamos. Pegamos a panela, tacamos fogo em tudo. Puta, pra quê? Perdeu tudo. Meu, pra quê mesmo? Veio um espírito e falou assim, você incorpora. Vem aqui que eu vou fazer você incorporar. Aí eu falo assim, não sinto nem o vento, nem a brisa. Né? Nem o nada. E aí esse espírito começou a... Entre aspas, me desenvolver, né? Só pro pessoal entender. Não é essa palavra, mas desenvolver pra que eu comece a incorporar um espírito. E aí começa a chamar meu tio, que era vizinho, minha mãe começa a vir, minha irmã começa a vir. E aí os vizinhos que eram brasileiros começam a ouvir que a gente colocava pontos de eixo e pombagira no celular pra tocar. Que tudo os espíritos falando pra gente fazer, a gente tava fazendo. E aí começa a vir, meu, o pessoal do trabalho ali pra conversar com os espíritos. E aí a gente volta depois de sete, oito meses lá nesse centro espírita. E aí, tá melhorando? Falei, não, agora o espírito tá dando consulta lá em casa. Aí ele olhou assim pra mim, ó, a gente fez tudo que podia fazer por vocês, o caminho de vocês não é aqui. Tem um centro de umbanda do Luiz Carlos lá, puta, um cara excepcional que nos ajudou muito lá no Japão, da Anuki. É cinco horas da onde você tá. Eu tô viajando. Se aquele era três... E vai a gente, cinco horas, saí do serviço, varado. Fui pra lá, no dia seguinte não fui trabalhar, logicamente, não dava, né, tempo. Fui pra lá, e aí a gente começou a entender ali melhor a situação. Se aproximou um pouco. É. E aí ele foi dando as instruções, ó, eu sei que vocês não podem vir aqui sempre, então a gente vai estar em contato com o celular. Não existia nem WhatsApp na época, era Mero, né, era o SMS do Japão lá. Que a gente conversava. A troca de mensagem. É. E aí a gente começou a receber instruções assim. Ó, já que eles querem vir, vocês vão fazer isso aqui semanalmente e tal, né, só entre vocês, entre a família. E vão criar um grupo de estudo na sua casa.